E o tráfico de drogas hoje não é mais privilégio de cidades grandes, chega também às cidades pequenas. Ontem lá em Baraúna, aqui a 26 quilômetros de Mossoró, um homem foi preso com drogas. Além dessa droga, ele estava com uma pistola 9 milímetros com queixa de roubo. Mais uma ocorrência de tráfico de drogas foi registrado lá na cidade de Baraúna. Esta ocorrência aconteceu no final da tarde de ontem, quando a guarnição lá da cidade recebeu a informação que em uma casa estava tendo uma movimentação bastante intensa lá na rua da Vara. Diante dessas informações, os policiais militares foram até a localidade averiguar o que estava ocorrendo. Foi feito o trabalho de observação e um cerco lá nesta casa que estava ocorrendo essa movimentação. E quando os policiais adentraram na casa, deram voz de prisão ao homem chamado de, identificado como Iso da Silva Santos, 20 anos. Dentro da sua casa foi encontrado 67 petecas de cocaína e uma pistola 9 milímetros e também 17 munições intactas. Quando os policiais puxaram no sistema, existia uma queixa de roubo desta pistola. O suspeito foi conduzido à delegacia lá da cidade, da Polícia Civil, e foi autuado por tráfico de drogas, artigo 33, o porte legal de arma, de fogo, artigo 16, além de receptação, artigo 180. A gente conversou com o capitão Amorim, que traz mais detalhes desta ocorrência lá da cidade de Baraúna. A gente está muito satisfeito com o trabalho da equipe de Baraúna, já vinha apresentando alguns trabalhos já bem, assim, objetivos, né? Um combate justamente ao tráfico de drogas. E no dia de ontem, à tarde de ontem, a gente recebeu uma denúncia, né? E nessa denúncia, né? Que havia essa movimentação lá na Rua da Vara, a equipe foi lá, conseguiu identificar o local, conseguiu identificar o elemento. O elemento tentou efetivar uma fuga, mas foi cercado, foi, vamos dizer, detido e conduzido para a delegacia com o material. A grande quantidade de drogas, a arma, o que é que foi apreendido? Isso, foram 67 papelotes, né? E mais uma pistola que estava, inclusive, com a queixa de roubo, né? Então, foi recuperado todo esse material, foi tirado de circulação também a questão das drogas e ele foi conduzido e foi enquadrado em tráfico de drogas, né? Receptação, essas coisas assim. Rua da Vara, que é uma localidade bastante conhecida da polícia militar, a ocorrência lá em Baraúna, Rua da Vara sempre está, vai e volta, está ali no radar da polícia. Exatamente, a gente sempre tem observado a incidência alta no local, né? No local e a gente vê constantemente as coisas acontecendo nesse local. A denúncia tinha fundamento, a gente foi, através desse fundamento dessa denúncia e a gente obteve êxito nessa apreensão, né? Eu queria até parabenizar toda a equipe de Baraúna, né? Que é uma equipe muito, muito incisiva nesse combate, né? E eu até uma outra oportunidade já havia dito que em 2023 a gente ia ser mais incisivo nesse tipo de combate, né? Então, em 2023 a gente vai trabalhar bastante para poder dar uma tranquilidade para a sociedade lá de Baraúna, que merece bastante.